O coco do mar é produzido por uma palmeira endêmica da ilha de Prasli, Ilha Seixeles, que só cresce e se desenvolve em um solo bem drenado, comuns com a vegetação dessas ilhas. A planta é tão rara que a Unesco decretou, em 1984, que a Reserva da Natureza do Valé de Mai, uma floresta natural de coco do mar, faz parte do patrimônio mundial e deve ser preservada. A semente desta árvore é o coco do mar, uma semente que possui um formato de coxas humanas e cujo fruto pode chegar a pesar mais de 30 quilogramas. Tal fruto leva de 6 a 7 anos para amadurecer, e é bem similar ao coco como estamos acostumados. A árvore pode chegar a 30 metros de altura apesar de seu tronco fino. Ela é facilmente identificada por possuir frondes enormes, que alcançam os 10 metros de comprimento e 4 metros de largura. Diz a lenda que muito antes das Ilhas Seixeles serem descobertas, a árvore era cultivada nas Ilhas Maldivas e por isso, o nome científico da planta tem o Maldivica. Mas isso foi um grande equívoco da história, já que ela só pode ser encontrada em Seixeles. Desde 1991, a espécie é protegida por lei pelo governo de Seixeles, e toda essa proteção fica por conta da demora da sua reprodução e disseminação. O tronco desta árvore só pode ser visto com 15 anos de idade, e ela só pode gerar um descendente aos 35 anos, por isso ela é uma espécie ameaçada de extinção. Apesar do tempo que esta árvore leva para crescer, ela pode atingir uma idade de 200 a 400 anos. A característica mais evidente desta espécie é a sua semente, o coco do mar, justamente por seu enorme tamanho e peso. Além, é claro, do seu formato que se assemelha às nádegas de uma mulher, fato este que até mesmo inspirou um dos nomes antigos da espécie, Lodoicea calipige, que significa belas nádegas em grego. 3 2 2 2 3 Tchau, tchau.